O Niraj não é filho do nosso filho Rajendira, é filho de um Dalit. O Niraj é um Dalit. Agora que ele... O senhor está dizendo? Mamadi, Mamadi, Mamadi! Essa mulher contaminou nossa casa. Todos nós estamos impuros aqui dentro. Todos nós. O Pashendiz, um Dalit? O Adi, você tem certeza, está certo disso. Eu tenho certeza. Está aqui, está escrito aqui, nesta carta. É o testemunho dela, letra dela, confissão dela. Soco, o senhor que amava, obrigada. Para, meu coração está tão esmagado como uma ervilha debaixo da pata de um elefante. O Enki Pandit disse que ela ia trazer muitas lágrimas para a nossa família. Maia, Maia, como é que você teve coragem de fazer isso com a gente? Ah, eu te recebi na minha casa como se você fosse a minha filha. Soco. Ah, e você era uma naja vestida de noiva? Seria muito melhor, dirá, se eu estivesse casado com a Pirenghi. Ah, né? As unhas de... Eu não menti por mal. Eu nunca pensei como se eu estivesse mentindo. Porque eu amei muito o meu marido. E amei vocês também. Como minha família. Os deuses sabem disso. De quem? Pois é, Láxmi. As histórias se repetem. Eu não sei do que é que você está falando. Na nossa família, ninguém nunca se envolveu com o Dálid. Não? Não. Aleia, você enganou a todos nós aqui. Olhe bem para esta casa. A todos nós. Você enganou a alma do meu filho Raj. A alma de Raj está invagando no escuro. E nunca irá encontrar as portas do paraíso. Nunca. Qual que ele é? Qual que ele é? Por que isso está acontecendo comigo, mamade? Por quê? Saia dessa casa! Saia! 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 Suede! Suede! Eu não sou mais responsável por você. Você não é viúva do meu filho. Você só é a mulher que desvirtuou... Desvirtuou a vida do meu filho. Aqui, nessa vida. E na outra. Vai embora. Saia! Eu estou a dizer, saia! Saia daqui! Sogra! Sogra! Saia! Saia!